Música nova, Italo Ripardo, aquele salvaduro gostoso papai Grão de ouro, Ronielson, pai Pedro Jorge Mural Receba, eita zorra, que suriga é esse menino Ela é novinha e tem um bumbo grandão Quando ela passa, começa a explosão Ela é novinha e tem um bumbo grandão Quando ela passa, começa a explosão Chão, 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 chão E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Ela vai passando com o corpo bronzeado Com o seu gincado vai descendo até embaixo Ela vai passando com o corpo bronzeado Ela vai passando e vai descendo até embaixo Cê tá pra caralho, cê tá pra caralho Cê tá pra caralho e vai descendo até embaixo Cê tá pra caralho, cê tá pra caralho Ela vai descendo e vai jogando até embaixo E cê tá pra caralho, e cê tá pra caralho Ela vai descendo e vai jogando até embaixo Pedro Jorge Moura Essa aqui é Italo Ripardo, Carique Estúdio Gravando tudo, tam, tam, em um CD's Moral